Olha para o choro, mariquinha Leia e vão notícias minhas Olha para o choro, mariquinha Leia e vão notícias minhas Vim pra São Paulo decidido a ficar Estou morrendo de saudade de você no Ceará E quando leio sua carta é um tormento Mande uma foto sua pra aliviar o sofrimento E quando leio sua carta é um tormento Mande uma foto sua pra aliviar o sofrimento Olha para o choro, mariquinha Leia e vão notícias minhas Olha para o choro, mariquinha Leia e vão notícias minhas Se você chora em sua vida é só lamento Imagine a distância como é meu sofrimento E tudo isso eu não conto pra ninguém Pois eu vou buscar você antes do ano que vem E tudo isso eu não conto pra ninguém Pois eu vou buscar você antes do ano que vem Orra para o choro, mariquinha Orra para o choro, mariquinha Oh meu Deus Vamos lá.